Cachoeira do Sul, capital do arroz, quinto município emancipado, coincidentemente, quinta região tradicionalista, do CTG Estância do Chimarrão, Taylor Puzing de Oliveira. Talvez um dia não existam aramados e nem cancelas nos limites das fronteiras. Talvez um dia milhões de vozes se erguerão numa só voz desde o mar às cordilheiras. Cachoeira do Sul, capital do Sul, capital do Sul. Cachoeira do Sul, capital 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 do Sul, A CIDADE NO BRASIL 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 livros desta história, em nada. Aquele homem, quando conta os fatos de cargas bravas onde andou nas guerras, seus olhos brilham na emoção campeira de quem filhou só por amor à terra. E como ele foram tantos guapos, linha de frente, adaga e lança em punho, matavam gente para não morrerem, todos irmãos do mesmo amor de Deus. E muitos deles nem faziam ideia qual o motivo de tantas peleias, mas obedeciam sempre a clarinada, pois honra e coragem traziam nas veias. E quantas vezes o pago precisou, lá esteve ele, na sua pampa mátria, rasgando a carne para rasgar fronteiras, neste garrão meridional da pátria. La pocha, companheiro, a vida é maula, tão desigual com dois iguais destinos. Um peleou por ideais de vida, e outro por ser peão e teatino. Mas foram companheiros nas batalhas, e se o foram, por que desigualdade? Se repartiram sangue, suor e patriotismo em holocausto a mesma liberdade. Aquele homem que os retratos mostram, aquele homem que encontrei na estrada, barba comprida e temelena grande, não estão juntos nesta história em nada. Aquele homem que contou-me fatos, que os piás conhecem porque os livros falam, também merece ser herói da pampa. Não está na história porque os grandes calam. As danças gaúchas são a mais forte expressão da arte sulínea. Delas, representamos o espírito de Fidalguia, impregnado na figura do sul-riograndense. São exemplos clássicos de nossas danças, o chote figurado e o tatu de castanholas, das quais escolhi para apresentar. Pois estas danças também se constituem em importantes fontes de conquista, onde muitos homens gaúchos encontraram seu par para uma vida inteira. E eu, como um bom gaúcho, a exemplo de meus pais, não vou ficar para trás. Vou conquistar minha preta. Por certo que o pintor do universo, quando fez a imagem tua, o bom Pedro em fundo dos teus olhos, da cor no céu, no lugar da lua. Mas cantou o infinito rosto, ele pintou teu lindo rosto. Teve grande inspiração, fez outra lua, um pedacinho dos teus olhos, e ainda pôs no céu simbório uma grande constelação. Por certo que o pintor do universo, quando fez a imagem tua, o bom Pedro em fundo dos teus olhos, pra pôr no céu, o bom Pedro em fundo dos teus olhos, pra pôr no céu, no lugar da lua. E aí, o bom Pedro em fundo dos teus olhos, pra pôr no céu, 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 no céu. E aí, o bom Pedro em fundo dos teus olhos. E aí, o bom Pedro em fundo dos teus olhos, pra pôr no céu, 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 Amém. 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 Como diz o ditado, quem canta seus males espanta. Eu me criei abrindo o peito nas canhadas, cantando o Rio Grande nas rodas de mate, nas rondas de galpão. Hoje canto porque gosto, com o Rio Grande no peito e amor à tradição. Mas meu canto é diferente, eu mesmo componho a minha canção. Meu canto é simples, meu canto é humilde. Interpreto versos de minha autoria, meu canto é assim. Trago nesta milonga as lições que aprendi. Em minha alma se prolonga, pois canto as coisas daqui, canto as coisas simples da minha gente. O ciclo da terra e da semente, canto a coragem que herdei dos meus pais e as tradições dos meus ancestrais. Meu canto é assim. Meu canto é assim. Meu canto é assim. Tantas coisas na minha terra, canto terra. Meu canto é assim. Meu canto é assim. Meu canto é assim. Trago nesta milonga Um sotaque latino-americano E meu cantar se alonga Para abraçar meus irmãos Canto as glórias da nossa história E carrego na memória Canto a fé que o homem perdeu Mas sigo cantando pra Deus Eu canto é assim Eu canto é assim Eu canto as coisas da minha terra Eu canto é assim Eu canto é assim Eu canto é assim Eu canto é assim Meu muito obrigado a todos aqueles que me acompanham Aos meus amigos de fé A minha família E a todos aqueles Que de uma forma ou de outra Me ajudaram e torcem por mim A vocês O meu muito obrigado Um quebra-costelas muito apertado E fiquem todos com Deus Eu canto é assim 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 Tchau.